A gente perde uma loja, mas a gente ganha outra, né? A gente perde uma loja, mas a gente ganha outra É... É muito difícil achar De soccer por aqui E olha quanta coisa legal Pra você, Rafinha, que torce pra Inter Pro meu tio, que torce pra Mila Aqui também Aqui tem umas roupinhas novas, bonitas Tudo large O Arsenal O papel pipoca da Tremelig, né? O Munster Aqui o Rangers Mais Munster Tem muita coisa da Inglaterra, né? Porque aqui foi colonizado pelos ingleses, né? Olha que linda essa daqui Da final de Istambul, 2023 Essa aqui é do Messi, né? Essa daqui É do Messi, não é? Gente, Floral Essa eu acho que é do Messi Sem prejuízo Sem prejuízo Deixa assim Essa aqui é da Primeir Lívia Bem estilo comics, né? Ela é bem levinha Delícia Nossa, que loja louca Essa é do céu, cara Mas preço que é bom nada Também, né? Ou eu não tô vendo Futuro campeão da Champions League de 2023 Mais uma do City Mais uma do City também Aí, ó Logo vai ter um patchzinho ali Da Champions League Da Juventus A maior pipoca da Itália Só ganho italiano Nossa, vai essa bola, cara Que louca 40 dólares Pessoal que trabalha aqui Não sei se é as pessoas que pegam Nem mexem Tá tudo virado do outro lado, cara Lindo, hein? 35 Só essa aqui Lotto Italiana Não tem nenhuma da Adidas Eu gosto das rovas da Adidas também Só tem uma da Nike Só tem essa da Nike Eu gosto das Adidas Nossa, vai que louca Essas duas Pô, essa daqui tem no FIFA E eu achava que era, sei lá Coisa da EA Games Que legal Qualquer essa margem O que é que é que é que é que é isso? Puma Puma é louco em design também, né? Puma é louco em design, né? Bem apertadinho Não dá tanto Mas aqui ajuda um pouco, né? Não machucar o punho Talvez seja uma versão mais old school E olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Chegamos na Adidas Bem Adidas 5 Que bonitinha essa daqui Pra quem gosta de um branco clássico Preço que é bom nada também, né? Já perceber que quando o negócio deve ser caro Eles não põem o preço não Aí aqui tem as medidas, ó Legal, né? Bem completinho Camisa do PSV Camisa da Itália Podia comprar, mas você não me merece, rapaz Você não me merece A do Brasil, estranhamente, tá mais barata Estranhamente, tá mais barata A da Alemanha, R$150 A do Brasil, R$125 E da Janaína E da Janaína Brasilzão Tem umas caneleiras Tornozeleiras Essa daqui é das antigas, né? Hoje em dia o pessoal vem sem também Tombeirada Ou não, né? Também gosta Certo? Aqui, ó Essa daqui vem sem Essa daqui vem só na canturrilha Também no tornozeiro Então é, né? Mais chuteirinha Essa daqui também Provavelmente não é assim Mike Mercurio Cunhequeira Pra quem quer dar uma De Davi Luiz De Felipe Melo Joelheira Pro goleirão Aqui o basicão Esse aqui se prende com O próprio Meião, né? Prende com o foco Meio, né? Legal Mais baratinho Dez dólares Parece que é da Nike, né? Mas tá escrito Nike aí Nossa Que chuteira linda, velho Porra A Puma tem conquistado Meu coração Uns pouquinhos Porque a Nike Só faz cagada Lá no Corinthians E aí A Puma tem Conquistado Meu coração Um pouquinho Pra quem gosta de prata Prata e verde O Celso gosta, né? Branco clássica Linda, linda, linda Mais chuteiras Nossa senhora Oitenta dólares Oitenta dólares A ginocção Setenta dólares É a mesma Você vai ficar em cima Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Oitenta dólares É a mesma Especialmente Um Dois 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 Não é só lá no Brasil Mais linda Então Vai ficar só pro FIFA mesmo, né? Fica só pro FIFA Faz classicona Linda Uma branca Smooth Né? Espeião Espeia Alcânticos Vinte Dois 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 Que chuteira linda Parece que você nunca vai tomar Uma Putinada Aqui Não tem Não, né? Achei Caralho Parece que eu tô no céu Bebendo também Essa preta Meio Francesa, né? Isso aqui é da França, né? Não tem Fala de francesa Que chuteira linda Que chuteira linda Verde Pra quem gosta Eu não quero nem tocar Que eu não gosto nem de tocar Verde Aqui é a camisa do Lowplex Ainda 125 Também Lowplex A gente vai dar Nova Zelândia Uma central, né? Prateada Pra quem gosta Sabe? Aqui é bom pra usar em outubro, né? Outubro Outubro rosa Bonita essa daqui também Pra quem gosta Mais uma Mais uma da seleção Se acha, né? Camisa mais cara Do negócio Gente, é garça Da Alemanha Nossa Essa daqui Tem 10, né? Linda também Bélgica Espanha Rapaz Essa da Alemanha Tá linda, hein? Voltando pra chuteira aqui Tem que deixar simples Falar, hein, bicho Os pessoal não sabem Trabalhar com futebol, né, mano? Isso aqui é aqui mesmo Mais meião Meião simples Os indivíduos aqui Mas, porra, aquela camisa é bonita Tem bicho que tá falando kids ali Mas acho que eu Que me serve Acho que me serve Tem alguma coisa Que parece que é do Pelé, né? Tem o Dourado e o King Nosso querido Pelé Ah, ela tá aqui Aquela que eu tinha visto 340 600, olha, hein O pessoal tá achando Que é o quê, velho? Essas chuteiras Aquelas ali não tem, né? A gente passou Não tinha Ou tem Tem 320 Essa daqui Essa daqui não tem 160 170 70 até faz A economia de hoje Vai com as 300 Vamos pegar o cortesinha, então Pra agradecer a cortesia Preciso correr também Pra ir pro encaminhar Sem preço com 100 Que deve ser caro 65 60 caro Pra um short Não sei vocês, né? O que vocês acham? O que vocês estão achando da loja? O que vocês acham? 65 caro Pra um short Pô, esse daqui até vai 140 Aquela chuteira podia estar 140 40 caro 110 110 Tem a cara da França, né? Carinha da França Essa jaqueta da Juventus Linden 120 dólares australianos 140 dólares Acho que eu tenho achado Um preço, cara Não tem ideia Parece que eu tenho achado Um sal, né? Com a sua disposição Será-se Não vai te levar São tebolas Não vai te levar Não vai te levar São tebolas Não vai te levar São tebolas Mais um cara da Nike Menos eles não Não merecendo, né? Vou levar essa Será-se? Vou levar essa Porque ela combina com a chuteira Que eu tenho Do Neymar Olha aqui Vou levar ela Vou agradecer as meninas, né? É o trechado Nossa Cada corro Tchau Sorry for bothering you. Have a great weekend, alright? Bye bye. Se eu devo voltar e comprar mais alguma coisa, R$65,00 é muito com short, porque eu acho que sim. R$300,00 também é muito com a chuveira. Mas comentem aí com vocês o que vocês acham, quanto que está custando na cidade de vocês, de onde que vocês estão falando para eu saber, aqui direto de Alclan. Muito obrigado por tudo, deixe seu like, um abraço e tchau.